E a Polícia Rodoviária divulgou o balanço da operação Ano Novo nas rodovias paulistas. Na região de Rio Preto, somando as rodovias estaduais e a BR-153, que é federal, foram 41 acidentes durante o feriado de Ano Novo. 34 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte foi registrada. Nas rodovias da região de Prudente, nenhuma pessoa morreu. O número de acidentes teve uma redução de cerca de 50% nesta operação, atingindo a marca de 13 registros e 7 vítimas. Por fim, nas rodovias da região de Araçatuba, foram registrados 23 acidentes com 16 vítimas e, por sorte, ninguém ficou ferido.